Não curte fazer uma trilhazinha? Adoro, adoro. Maravilhoso. Já acampou em Ilha Grande? Já acampei no Corcovado. No Corcovado? Eu e o Matheus Solano dormimos no trilho do bondinho. E acordamos com o bondinho dos funcionários subindo, sacaneando a gente pra caralho. Ah, moleque! Ah, viado! E a gente dormindo no mato. Já tive muita coisa. Que maneiro. Já me envolvi em muita coisa no mato. É bom ter história no mato, é? É muito bom, cara. Você se desconecta da cidade, do estresse, vai lá pra cima, vê a cidade desse tamaninho. A natureza chega num ponto que ela te abraça, te sufoca, te inebria, te bota pra mamar. A natureza... Ela... A natureza, ela vem, ela... Daqui a pouco você vê, você tá... A coisa tava indo bonitinha. Mas ela realmente tem uma coisa de você entrar numa outra sintonia. Você já saltou de asa delta? Não, eu tô passando. É, também não aceito, não. Mas já fui até lá. A vista também é bonita lá. Eu também fui até lá. Eu vi um pessoal morrendo, né? O turista... Oh, my God! Oh, my God! Aí... Eu vi um pessoal morrendo... Oh, my God! Oh, não, não, não! Caralho, Deus me livre. E a pessoa vira pra você e fala assim, não, cara, mas esse morreu porque o... Sim. Foi uma desatenção. Eu não tenho desatenção. Pode ir comigo. Pode ir comigo. Vai que não tem desatenção. É porque já morreu uma galera. Não, não, não. Comigo nunca morreu ninguém. Um ficou pendurado e eu segurei até o final. Eu consegui pousar com ele, né? Imagina! Que maravilha, hein? Sabe que eu assisti o teu espetáculo, que foi o primeiro espetáculo da minha vida, e ali eu entendi que era isso que eu queria fazer? Que foi o Zenas improvisadas. Sério? Foi o Zenas assistindo no... É muito maneiro o espetáculo. No teatro... João Caetano. Muito legal. Quando que começa o humor na tua vida? Como você se descobre humorista? Eu imitava Cid Moreira, o Collor e o Lula. Acho que foram os primeiros, assim, que eu comecei a imitar e tal. E o meu pai é músico, então sempre ouvi muita música em casa, tudo. E aí foi por aí que eu me descobri humorista, mas em 2013 o Fernando Caruso me convidou pra fazer o Zé. 2003. Fernando Caruso? É, faz 21 anos que eu comecei a fazer comédia. Marcela Dine é comediante, compositor e imitador, pô. O melhor... Não, não sou nenhuma brastete. O melhor... O melhor... Se não um dos melhores que a gente tem no mundo é você. Verdade. Não, 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 não. Tenho filha pra criar. Eu tô falando, o programa é meu, você vai aceitar. Você vai aceitar. Você vai aceitar. Fala seis idiomas... É mesmo? É mesmo? Nem tô sabendo dessa porra. E eu acho maravilhoso que você tem umas coisas de pesquisar, de ver na bosta, de conhecer música que ninguém imagina. Eu falo, caralho, a cabeça da Dine, meu irmão. Ah, pô, a música é bom pra cacete. A gente ensina muito, a gente ensina, aprende muita coisa com música, né? Sim, pelo amor de Deus. E eu sou craque de MPB, que é a música popular bósnia, porra, é o campo geral da música bósnia, eu sou especialista. Qual que você conhece? Eu sei que você também sabe esse tipo de música. A bósnia? Aham. Você quer ratarrupique ou você quer Liliuba? Liliuba, Liliuba. Manda uma 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 Liliuba. É muito bom ser inteligente, né, meu irmão? Bonito e inteligente. Porra, e você com aquele filtro do BBB? Aquele é o Felipe. Aquele filtro. Aquele é o Felipe. Aquilo ali, a cada vez que eu vejo um vídeo daquele, eu ovulo na hora. Do Felipe? Porra, o meu útero começa a coçar, cara. Tem muito, tem muito, tem muito de mim realmente ali. Tem muito de mim. Meu útero coçou Quando eu vi a tua cara Meu útero ovulou Com teu filtro que arrasa Entra em mim Me faz um pequeno Portugal Beija! 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 Eu vou ler a situação, aí ela vai explicar a história. Certo. Mas vai mentir ou não mentir? Certo. Você tem que entender se vai mentir ou se não mentir, se você acertar, você não leva nada. Mas se você errar, aí você já conhece, você chora, né? Choque nele. Número 1. Jennifer tem uma medalha de Jiu Jitsu. Então, lembra que eu te falei que eu conheci o Gian, que ele era do núcleo de luta? Sim. Então ele sempre tinha que treinar e eu acabei fazendo Jiu Jitsu com ele e aí numa dessas apresentações de final de ano, eu ganhei uma medalha. é verdade ou é mentira, Rafa? Jennifer, é verdade, é verdade. É verdade? Ludo de luta, e eu estive ali com o Gian, tem cara de jiteiro mesmo, cara. Sim, luta bastante. É verdade, é verdade, é verdade. Ele ficou ou errou na bote? Não, 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 não! De clara! Espera! Entra aí, você te liga, te liga! Não quero mais, não quero mais, não quero mais, não quero mais! Não quero mais! Não, não quero mais. Não, é verdade ou mentira? É mentira. É mentira? Vai chucar de novo, então toma. Para! Para! Ai meu Deus! Dois! Já foi bailarina do cantor Daniel. Já foi, Jennifer? Claro! Jennifer, por favor, dói tanto. Eu cantava em banda de baile. Aí tem aquela época ali, né? Tipo, entre safra. Aí eu fui no zaga o Daniel. É mentira! É mentira! É mentira! Deixa ela responder antes! É mentira! Calma. Mentira, amor de mim! Por favor! É mentira! É mentira! É verdade! É verdade! Para, Tamires! Para, Tamires! A últimazinha, a últimazinha. Jennifer já tirou foto com uma fã toda cagada. Meu Deus! Credo, gente! É mentira! É mentira! É mentira! A carinha dela já foi, tirou foto com uma fã toda cagada. É verdade! Não, não é verdade não! Não é verdade nada! Calma, calma! É verdade que a Jennifer não sabia que ela estava cagada. Eu fui para Noronha. Estava viajando em Noronha e eu tinha começado a tomar um remédio que eu não sabia que ele tinha feito laxante. Aí fui eu, cara! Aí eu fui para a praia, saí da praia, eu fui para um mirante ver os tubarões. Minha vontade de soltar um pum, soltei um pum! Já era! De canga! Aí eu falei, epa, peraí! Meu Deus, Jennifer! Acho que não é um biquíni! Aí eu falei, amor, pelo amor de Deus, acho que eu caguei. Vamos embora agora! Eu virei, está descendo um ônibus, 30 pessoas. Jennifer, é nascimento! Tira uma data comigo! Ai, ai, ai! Eu falei, pelo amor de Jesus, vou desmaiar! Mas agora eu vou desmaiar! Aí as pessoas tirando foto, aí o Jean chorando. E o Thierry falou, junta todo mundo aí para a gente tirar uma foto logo. Tirou a foto chorando, eu fui embora. E o Thierry falou assim, amor, quem tem essa foto nem imagina que você estava toda cagada! Tô na cagada! Você de Noronha! Eu já fui várias vezes! Afastou o tubarão na hora, Thierry salvou isso! Afastou o tubarão! Tubarão na hora que estava vindo! Ou nasceu o Suzy Brasil. Enfim, foi uma experiência de laboratório. Começou assim, porque Marcelo fazia teatro kardecista. Kardecista, Marcelo? Kardecista! E aí começou a fazer depois teatro infantil. E aí do infantil saltou para a drag queen na boate. Mas antes disso, teve um processo. Eu tinha um grupo de amigos, todos gays, óbvios. Um tinha um apartamento, um morava sozinho. E aí esse grupo cada vez chegava mais gay. Sabe que gay é tipo zumbi The Walking Dead, né? Vai encontrando mais, encontrando mais. Uma morde a outra, já vai... Que vai aparecer, menina! E tinha o nome do grupo, esse grupo de amigos já? Não, não. É... Os viados mesmo, assim. É! A gente te amo, Suzy. A gente te amo. É viado mesmo. A gente se reunia toda semana nessa casa e era um festival de pinta. Os vizinhos odiavam. A gente usava muita pinta. Mas uma vez por mês a gente fazia uma festa. Sim. E aí metade desse grupo fazia show e a outra metade assistia. Mas ninguém era profissional da arte drag, não. Sim. E aí quando eu comecei a fazer show, eu queria ser uma drag bonita. Sim. Sabe, eu queria ser uma drag... O quê? Ué, o quê? Ué, o quê? Ué, o quê? Eu entendo, eu entendo. Olha o deboche. Coroa apontando pro cara na frente. Põe ele. Respeita a convidada, hein. Respeita a convidada. Pô, eu entrei ali e o cara falou, Pô, tá parecendo Ariel. Entendeu? Tô piscinão de ramos. Tô piscinão de ramos, mas tá Ariel. E aí, eu idolatrava algumas drags famosas na noite, tudo. Sim. E queria fazer aquilo. Mas toda performance que eu fazia virava uma bagacerice. Virava uma loucura, né? Mas você fazendo de verdade, maviava... Eu fazendo sério. Sério. E aí, a performance desandava. Sim. E quando eu me olhava também no vídeo, eu falava assim, Gente, mas... Acho que é melhor fazer humor. Eu fiquei pensando. E a primeira apresentação foi na rua. Não, então, isso. Aí, a gente se apresentava em casa. Sim. E uma pessoa ali já tinha um contato fora e me levou pra fazer um show no calcedão de Copacabana. Mentira. Era uma boate que tinha um barzinho na frente do calcedão. Então, montaram um show pra ser apresentado 5 horas da tarde com as drag queens, as piores drag queens do Rio. Assim, as iniciantes e tudo. Tudo começando. É. Só tinha uma que comandava que era boa, que era só show. E aí, era um show que a gente entrava no improviso. Juntava uma multidão em volta no calcedão de Copacabana. Que legal. A gente entrava no improviso e aí era aquela loucura, né? Aparecia uma pessoa com um cachorrinho que grudava na perna da outra pessoa. A gente ia lá fazer um texto com um cachorro. Meu Deus do céu. Tava um boy, sarado, sem camisa. A gente ia correndo atrás, calçadão inteiro do boy. Porque a rua dá essa... É outra história de fazer, de improviso. Te dá uma experiência, uma porrada de... Até no meio LGBT, até quando você sai da rua, né? É improviso. Porque você parar uma boate, 2 horas da manhã, o povo tá lá dançando, tá bebendo, tá pegando, né? Tá louco, tá... E aí, você para e tem que segurar a atenção das pessoas. Pelo menos por 40 minutos. É uma loucura, né? Loucura. Então assim, eu chego aqui, eu olho essa plateia, eu vou vendo detalhes nas pessoas. Porque era isso que eu fazia na boate, né? Sim. E aí, caía em cima das pessoas. Eu ia falar, caía de pau. De pau, não. Pau, não. Tá aguardado. Quanto tempo tem isso na estrada? É... 60 anos, sabe? Só está acabando tudo. Pau, para de xoxar a pessoa. Suzy já existe há 30 anos. 30 anos de Suzy. Marcelo tem 47, Suzy tem 30. Começou a fazer show com 17 anos. Que foda, Suzy. 30 anos de show. Pau, para de xoxar a pessoa. Suzy já existe há 30 anos. Já doçou muito perrengue. Perrengue? Perrengue eu passei todas na minha vida. Todos. Em boate ali. Começou de segurar o povo em boate. Em boate, ó. Vou te falar um rapidinho. Em boate, eu ali fazendo show. E aí tem sempre aquela coisa, a gente bota o povo da plateia no palco, né? Aí colocamos as pessoas. Tinha um garoto mais bonitinho. Aí a drag sempre se insinua, né? Sempre se joga. E aí nessa que eu me insinuei pro garoto, o garoto entrou na brincadeira, veio e deu uma dentada nas minhas costas. Uma dentada real. Assim, real. Puto! E sai correndo pro caralho. Coé, caralho. Tadinha. Meu irmão, você é... Como que eu posso dizer? É um ator maravilhoso. E também é um galã. Galã? Você é galã? Te incomoda o título galã da atualidade? Essa coisa da beleza depende muito, né? Sim. Que eu acho que é um conjunto de coisas. Eu também acho que beleza é total conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. E eu acho que é um pouco isso que eu acabo passando pras pessoas. Sim. E que faz, enfim, ficar nesse lugar. Mas não é uma coisa que eu me preocupo muito não, Rafa. Eu tenho nenhum problema com isso. Na bote, por exemplo, é assim também. Né, meu irmão? Olha lá. Eu não ligo pra isso não, Rafa. Eu de verdade não ligo. Portugal Show. Mas tem muita foto de sunga que eu acho maneira tua. Ih, caralho. Qual é, caralho? Foi? E minha? Eu também já curto foto sua também de sunga. Ah, esse aí. Eu postei uma. Aí eu postei uma de sunga, com a sunga que eu ganhei do Fluminense. Sunga mesmo de praga. Pra quê, né? A galera fica ligada muito em... Em volume do corpo, porque... Foi, foi. Porque é uma brincadeira, umas piadas sem graça. Falaram assim pra mim. Ah, vai fazer churrasco hoje? Só tá levando o coração. Que papo é esse? Que papo é esse? Que papo é esse? Bagulho tristão, mano. Ninguém casa. Não, ué. Eu achei bobo. Eu falei, cara, o maluco... Ali, ele veio com traquina. Oi, vai ter churrasco hoje. Vai ter churrasco. Ah, esse maluco foi diagnosticado com cachumbo, hein? Desfila, por favor. Com vocês na passarela! Urra! Vinicinho! Aê sim! Fred Mercury premiado! Lá vai ele pro lado. Vai, mulher! Olha ele! Maravilhoso! Ele sempre guarda... Sempre guarda um pacote... Sempre guarda um pacote de biscoito pra comer depois. Ô, ô... Ô, Rafa! Não tá te levar pra cá agora? Dá vontade. É bonitinho. Isso aí vende na feira. Isso aí vende na feira. Ô, meu irmão, me diz uma coisa. Quando que você sentiu que as pessoas começaram a te reconhecer aqui? Ali a coisa de... Ih, ali, o maluco... Foi novela? Foi filme? Foi o quê? Eu lembro que até Verdades Secretas... Sim. As pessoas olhavam assim e falavam que eu conheço ele de algum lugar, bicho. Não sei de onde. Aquele ator... Você é ator, né? Aí me perguntava essa senhora. Cara, depois de Verdades Secretas... Acabou. Acabou. Aí já vinha direto. Olha, olha! Acabou. Olha, olha! Aí não dá pra... Aí é... Peguei olho, irmão. Aí não dava mais pra fingir de desconhecido. Será que foi porque eu atuei bem ou porque eu tava pelado na maior parte do tempo? Atuou bem! Como? Atuou bem! Lugar o show! Tu já usou dessa tua coisa de ser conhecido pra dar uma carteirada num lugar? Eu não, mami. Minha mãe toda hora. Meu irmão está direto, meu irmão. Sou mãe do Romulo Estrela. Dá licença. Ópa lá. Sua bagagem aqui passou dois quilos. É o Romulo, pô. Quem vai levar é meu filho. Qual filho, Romulo Estrela? É pro Romulo. Eu tô levando pra ele, meu irmão. Caraca! Perguntar. Tua irmã passou um perreinho com vista? Passou. O que que aconteceu? Foi ano passado. A gente foi fazer uma viagem em família. Primeira viagem em família. Primeira viagem em família. É aí, 45 do segundo tempo. Visto da... Minha irmã tinha cancelado. Tinha que tirar o do meu filho. Eu tinha que renovar o meu. Deu entrada em tudo, fez as entrevistas, ficou esperando. E a viagem chegando. Meu Deus! O meu ficou pronto. O da Nilma ficou pronto. O da minha irmã e o do meu filho, não. Aí a gente falou, pô, vamos embarcar. E aí eles atrasam um pouco mais. E a gente, na esperança de, pô, amanhã sair o visto. Sim. Muda nada. Então fui eu, meu pai e minha sogra. A gente foi na frente. Ficou minha mãe, a Nilma, minha esposa, meu filho e minha irmã com o marido. Cara, saiu o visto da minha irmã e do meu filho. Do meu filho tudo certo. O da minha irmã saiu com a foto da minha esposa. Que isso, cara? Aí ela olhou assim o passaporte e falou, fudeu. Deu merda. Vou tentar? Vou tentar um, vou tentar. Minha mãe já se desesperou, falou, vai ser presa. Desespero? É, desespero, desespero. E se for, vai ser... Eu falei, vem, porra. Vambora. Vambora, aventura, vida é só uma. Vambora, vida é loucura. Tá aí, seis anos de cadeia, imagina.